Chico Xavier e outros espíritas tinham conhecimento sobre a transmutação? Por que não passaram para a humanidade? Não, eles não foram informados naquela época sobre o desenvolvimento da transmutação dimensional. Para aqueles tempos era necessário a informação espiritual, a instrução para o entendimento da vida após a morte, do mundo extrafísico, do que ocorre no processo reencarnatório, as leis que regem o mundo espiritual, tudo isso. Nós tínhamos que ter esse entendimento devido à manipulação que houve em todas as religiões. No Oriente já é sabido há milhares de anos da vida espiritual, da vida após a morte, do karma, da reencarnação, da evolução. Agora, aqui no Ocidente isso foi corrompido, mas não tivemos informações devido à manipulação nessas três grandes religiões do Ocidente que romperam com a tradição do conhecimento espiritual, que lá na Índia, no Oriente, era muito conhecido, no hinduísmo, no budismo, no taoísmo, em outras tradições também no Tibete. Tudo isso era fato. Agora, por que será que aqui no Ocidente esse conhecimento foi ocultado, foi retirado da tradição religiosa? Isso tem uma razão para que o ser humano não tivesse acesso a essas verdades. Então, o Espiritismo veio, na época, juntamente com outras linhas esotéricas, principalmente a teosofia de Blavatsky. Então, Allan Kardec e Blavatsky, na época, eram contemporâneos. A teosofia de um lado e o Espiritismo, as pesquisas de Kardec do outro, trouxeram para o Ocidente informações e conhecimentos acerca da vida espiritual que estavam completamente esquecidos. Ninguém sabia daquelas coisas. Então, nós tivemos que passar por um período de elucidação e reeducação no conhecimento espiritual, criando a base para que, num futuro próximo, chegasse o momento do conhecimento acerca das dimensões, dos dimensionais, dos mundos superiores, de toda essa relação com a transmutação. Porque o conhecimento deixado por Cristo, que era justamente esse da transmutação, é o que foi escondido, principalmente nos evangelhos, na igreja. Não nos ensinaram esse caminho corretamente. Porque o que ele deixou para os apóstolos, principalmente para João, Pedro e Tiago, não foi passado para nós. E Maria Madalena também, óbvio. Maria Madalena levou esse conhecimento para alguns locais na Europa, posteriormente. Por isso que surgiram tantos movimentos, nesses últimos dois mil anos, ligados às sociedades secretas na Europa, que traziam o segredo do Santo Graal. Por quê? Porque este era o conhecimento da transmutação da vida eterna. Nos iogas, nos tantras, no Tibete, os lamas tibetanos também tinham essa informação e foi totalmente corrompido depois. Então agora, nós estamos, na verdade, iniciando um movimento de resgatar este conhecimento essencial. Por isso que todas essas linhas de pensamento, que nós estamos buscando a unificação aqui no canal, vem como base de estudo para a gente ter o entendimento destas peças, para a gente montar esse quebra-cabeça, para que a informação completa chegue agora, mais uma vez, através dos nossos amigos das estrelas, para a gente fechar o quadro de entendimento e atualizar toda esta busca de conhecimento que nós fizemos no passado. E, com certeza, nada será excluído. Todas essas doutrinas e linhas de pensamento e filosofias, até mesmo as religiões, têm algo positivo para a gente tirar de lá. Existem fragmentos de informação para a gente somar com as informações novas que estão chegando. Tudo é válido, desde que a gente tenha o discernimento de fazer essa fusão do conhecimento e da verdade para os momentos atuais. Legenda Adriana Zanotto